O que você colocou lá? Tem a cola né? Hã? Tem Aquela que você colocou lá Pode Você vai vir na mão velho Eu vou vir na mão velho Olha aí galera, sorteio, sorteio, sorteio Não do mouse, só das duas carretilhas, molecão Das duas carretilhas o sorteio E galera, para você estar participando desse sorteio, quais são as regras? Se você está inscrito no meu canal, beleza Se você não está inscrito, já se inscreve E olha só, primeiro link na descrição é o site da Gleam.io Você vai clicar nele, primeiro link na descrição Lá você vai preencher com o seu nome Presta atenção, velho, para não ter erro, mano Não muda a sua cara se você errar isso, velho Você faz o seguinte, preenche com o seu nome e com o seu e-mail Gente, isso aí vai levar 5 segundos Em seguida você vai se inscrever no canal do Felipe Grimberg Calma, calma, você não vai precisar procurar, já vai estar lá o link Valeu? Você se inscrevendo no canal do Felipe Grimberg Não adianta você chorar depois, você ganhar E eu ir lá ver que você não está inscrito no canal do Felipe Aí, mano, o que vai adiantar? Infelizmente você não vai ganhar Então você tem que estar Tem que estar inscrito no canal do Felipe Grimberg Quando vai ser o sorteio? Vai ser daqui Olha só Que dia que é hoje? Hoje é dia 4 Mano Antes do dia 7 Do mês que vem Eu já vou estar fazendo esse sorteio Para dar tempo de você concorrer Valeu? Pode preencher no... Na... Na conta do e-mail seu Do seu irmão Do seu pai Da sua tia Valeu, rapaziada? Então está aqui, ó Sorteio Serão essas duas aqui Olha o canal do Felipe Grimberg aqui, rapaziada Posta vlog de moto Posta viagem Dicas Você vai ver também, rapaziada A participação dele aqui, ó Ele também é ator Vocês vão ver, rapaziada Vocês vão dar risada Vão curtir Valeu, aqui, ó Felipe Grimberg Oxi Que não está escrito Felipe não É aqui, ó Felipe Grimberg Valeu, rapaziada Participa do sorteio Para você estar concorrendo Essa carretilha Digo do relo Aqui é a carretilha Carretilha para que que é? Para enrolar a linha, né? Tamo junto, aí, rapaziada Olha eu lá, ó Ai! Quase caiu, mano É nóis Vamos continuar o vídeo E participa, hein? Tamo junto Volta para assistir o vídeo, hein Fila da Mãe Nossa, mano Olha lá, ó Eita, vem Qual que está certo? Olha lá, ó Tá lá, ó Vai longe, hein Tá Mostra aí como é que é Essa aí, ó Você tem que ver